Estátua para Agostinho Daniel Rossi. Uti Rossi. Estátua mesmo. Ian Felp. Goleiro Rossi. Simplesmente. Simplesmente. Goleiro Rossi. Pedro Oliveira. O Rossi, depois do aviso do juiz, ao invés de fazer... Ao invés de só fazer a cera comum, começou a fingir que estava orientando o time e dando uns pulinhos bons demais. Pô, moleque, esse pulinho dele que ele ficava aqui, ó. Eu falei, pô, uma hora ele vai tomar amarelo, tá ligado? Moleque, e algumas vezes, ele com a bola na mão mesmo, assim, tipo, pra repor. Tá ligado? Não tiro de meta. Bola na mão. Que aí, pô, segunda regra, que é brincadeira. Regra dos seis segundos, que já acabou há muito tempo. Moleque, tem momento que ele, sei lá, mano, ele ficava 25 segundos com a bola. Eu falei, caralho, Rossi. Meu irmão, o cara é argentino, odeia brasileiro. Porra, mano, chuta essa porra. E daqui a pouco esse cara vai inventar uns seis segundos aí. Mas ele foi fodido, foi fodido, foi fodido. Gorila aqui de novo, dando a moral de sempre. Informação. O Rossi é o jogador a ficar mais tempo com a bola num jogo na história de Libertadores. Inclui prorrogação. Tudo na conta dele. Cara, se tivesse estatística, provavelmente você tem razão, tá? Provavelmente você tem razão. Gorila. P10, é info. Fui procurar. Record era Fernando Dias, Universidade Católica, em 89. Quando não tinha recuo. Nove, quase dez minutos, contra o Destrongas. Hoje foi mais. Vou contar. Caralho, não faço ideia do que ele tá falando. do Rossi ter sido o goleiro que ficou mais tempo com a bola. Eu acho que imagino somando o tempo que ele ficou na mão ao repor e ao segurar pra bater tiro de meta. Ele ganhou dez minutos nessa... Tipo assim, não. Ele tá citando que o Fernando Dias foi o goleiro que mais ganhou tempo, né? De nove a dez minutos. E pra ele, o Rossi fez mais que isso. Agora ele vai procurar informação sobre o Rossi. Se for, eu vou achar muito foda, tá ligado? Muito foda. Ó, vai contra o que a gente prega, né? Mas... Ah, mano, mas é o que eu falo aqui, cara. Eu não sou hipócrita, não. Sempre, toda vez que eu falo de cera, eu faço adendo. Quando é o meu time, eu gosto pra caralho. Mano, eu sou muito a favor de ter mecanismos contra a cera. Só que, pô, irmão, desculpa. Eu não vou ser o otário da parada, tá ligado? Pô, eu não vou chegar em La Paz e vou torcer pro meu goleiro ficar em pé, porque eu não vou, mano. Não, não espera isso de mim. Não, tipo assim, é a famosa que a galera fala. Caralho, tu gosta dessa, né? Famoso, irmão, são, porra, 30 anos ligando a TV e o Bonner... Boa noite. Porra, na minha vez, ele não pode meter um bom dia. Porra, não dá, irmão. Não dá. Tem como, tá ligado? Bom dia só pra mim, cara. Pô, o Cristo, ó o Cristo aqui. É? Pô, ele vai meter aqui? Pô, vai meter o compensador? Porra, não dá, pô. Não dá, não dá. Não quero saber dessa porra, não. Vai tomar no cu. Desde a regra do recuo é o Rossi, sem dúvida. Ah, tá. O tempo... O goleiro que mais ficou com a bola durante o jogo, né? Isso que ele tá falando.